Boas-vindas a Siwa. O oásis de Siwa fica no deserto ocidental do Egito. Geograficamente, o oásis de Siwa está localizado em uma depressão 20 metros abaixo do nível do mar. Suas fontes naturais e o clima quente favoreciam a farta produção de tâmaras. Apesar da óbvia influência das culturas egípcia e africana, o isolamento da área resultou em um idioma e sociedade únicos. Embora adorassem as mesmas deidades, a arquitetura do Templo Siwano era diferente dos templos egípcios tradicionais. Os egípcios do Antigo Império chamavam o oásis de Caldeirão por conta da sua estrutura geográfica única. Os oásis eram cruciais para as caravanas e as tribos nômades. Sem eles, não haveria chance de sobrevivência em um ambiente tão hostil. Por isso, os oásis logo se tornaram centros comerciais e áreas de controle político. Por causa do clima seco, não há chuva suficiente para sustentar o oásis. Em vez disso, os rios subterrâneos inundam as bacias naturais. Visto que muitos oásis possuem uma orientação norte-sul paralela ao Nilo, alguns geólogos sugerem que se tratam de antigos afluentes do Grande Rio. Há evidências de que os antigos egípcios tentaram criar alguns oásis. Os oásis líbios são os mais famosos, pois estão geográfica e culturalmente vinculados ao Vale do Nilo e ao Delta. Esses oásis ocidentais têm uma geologia distinta das outras regiões do Egito. Os oásis mais famosos e importantes são Carga, Dakla, Farafra, Bahária e Siuá. A fonte de Cleópatra é um dos muitos mananciais térmicos em Siuá, com a particularidade de que a rainha teria se banhado nesta daqui, dando-lhe o nome. A presença da fonte subterrânea já havia sido atestada por Heródoto durante o século V a.C., quando o oásis foi chamado de Amoneion, pelos gregos de Sirene. Os oráculos previam o futuro. Forneciam presságios que podiam ser mais ou menos obscuros e ofereciam orientação divina. O de Siuá era considerado um dos três mais importantes do mundo antigo, junto com os oráculos de Delfos e de Dodona. Por causa das colônias gregas de Sirenaica, o templo associou Zeus à adoração de Amon. Não chega a surpreender que Alexandre o Grande fez a viagem perigosa até Siuá para consultar o oráculo, imitando as ações de heróis míticos como Hércules e Perseu. Essas ações ganharam a aprovação do oráculo, que validou sua aspiração de se tornar faraó do Egito. Ele foi declarado filho de Amon, tornando-o o mais legítimo aspirante ao trono egípcio entre todos os invasores estrangeiros até então. O Corredor Eubotas O famoso cidadão de Sirene consultou o oráculo para saber se ganharia a 93ª Corrida dos Jogos Olímpicos do ano 408 a.C. Ele venceu e acabou aumentando o prestígio do oráculo. O templo do oráculo de Amon foi construído por ordem do faraó Amoses no século VI a.C. No jogo, sua entrada é guardada por esfinges com cabeça de carneiro, o animal que representa Amon. Elas são inspiradas em estátuas similares localizadas no Museu Britânico. Outra opção seria uma representação helênica de Zeus Amon, a esfinge com cabeça humana e chifres. Essa versão de Zeus Amon foi muito popular em Siuá. Outra opção seria uma representação helenica de Zeus Amon, a esfinge com cabeça humana e chifres.